Música A advogada e assessora parlamentar Flávia Cristina Esteves de Aguiar foi homenageada em sessão solene realizada no plenário da LERJ e recebeu a medalha Tiradentes, maior honraria do parlamento. A iniciativa foi do deputado Dionísio Lins, com quem Flávia trabalha há 16 anos. Num todo parlamentar, ele oferece comendas a várias autoridades. E dessa vez, eu decidi selecionar e dar uma comenda a uma assessora parlamentar que tem uma atividade bem versátil dentro dessa Casa de Leis. A doutora Flávia, ela vem trabalhando comigo desde o meu primeiro mandato. E ela é uma pessoa que interage entre os outros parlamentares. É uma pessoa que sabe agregar. E ela tem uma ação ativa também, defendendo os interesses dos menos favorecidos no sentido daqueles que vêm ao nosso gabinete pedir socorro. De modo que eu acho que nada mais justo fazer uma homenagem a uma assessora parlamentar que desempenha um belo papel, com o Dionísio Lins só não, com o parlamento no todo, com todos os meus colegas. Ela efetivamente vem sempre desenvolvendo um belo trabalho. Amigos, familiares e parlamentares presentes enalteceram o trabalho de Flávia no parlamento, citando esforço e dedicação ao longo dos 20 anos de serviços prestados. A homenageada se emocionou na tribuna ao falar sobre a sua vida e a família. E por eles eu dediquei essa medalha. Flávia agradeceu a homenagem, destacando que a medalha é um reconhecimento do trabalho de todos os assessores, que se empenham todos os dias em prol do parlamento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa medalha Tiradentes. É uma honraria que representa 20 anos de trabalho dedicados ao parlamento e ratificam aquilo que a gente vem dizendo todos os dias, né? Faça sempre o seu melhor. Então, o aprimoramento do profissional, o aprimoramento do servidor contribuem para que nós possamos, de alguma forma, transformar esse país num país melhor. Essa é a minha mensagem, faça sempre o seu melhor. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto